Olá meus queridos, trazendo mais um vídeo de COD Warzone pra vocês e galera, o vídeo de hoje eu vou falar de um SMG, cara, que ela realmente é muito boa e muito interessante, principalmente em tiros no pescoço e na cabeça, me chamou muita atenção jogar com ela ultimamente, com certeza é uma antiga conhecida, se você joga Reborn, você conhece ela, cara, ela tá no chão do mapa, provavelmente se você já pegou ela no chão, viu o quanto ela é forte, eu tô falando da Arma Guerra 43, tá? E nesse vídeo eu vou comparar ela com as melhores SMGs do jogo, principalmente, cara, se ela é melhor que MP40, por que disso? Porque muita gente tava me perguntando que elas duas tem um filho muito bom, MP40 eu sei que é uma SMG preferida de muita gente, independente dos nerfs que ela tomou, muita gente prefere jogar com ela, mas algumas estavam me questionando sobre a Arma Guerra 43, cara, então eu vou trazer o comparativo da Arma Guerra com as principais, inclusive da MP40, será que ela é melhor que a MP40? Então, ó, fica no vídeo que eu vou te mostrar todos os detalhes, tá certo? E claro, a melhor classe de Arma Guerra 43, que vocês sabem que a gente sempre mostra aqui no canal, inclusive é o que vocês adoram, e uma gameplayzinha mostrando ela em ação, cara, nada mais justo do que mostrar na prática pra vocês terem uma ideia se serve ou não, inclusive, mesmo na virada da Season 4 aí que vai ter na quarta-feira, amanhã, cara, eu acho que a Arma Guerra não tá no radar, então ela pode ser já, inclusive, uma SMG muito interessante pra próxima Season, tá? Então, ó, se liga que agora eu vou te mostrar tudo. E galera, em relação aqui às estatísticas, tem alguns pontos que são interessantes pra mostrar pra vocês, eu trouxe a Arma Guerra 43 pra ser comparada com as principais, né, que é a Type 100, H4, Blixen, trouxe a Owen, que era a antiga melhor SMG do jogo, ela foi nefada, e a H4, inclusive, foi lançada com a promessa de superar a Owen, e de fato superou. Primeira vez, inclusive, que eu vi num patch note na Season 3 Reload, uma arma ser praticamente lançada pra superar a outra, tá? E foi o que aconteceu, H4, Blixen, com a Owen, e trouxe a MP40, que é a nossa discussão principal, que é a relação MP40 e Arma Guerra. Aí você pode perguntar, cara, mas por que você tá trazendo a MP40 melhor do que a Arma Guerra, ou algo assim? Cara, porque são duas armas com feeling muito bom. A MP40 é uma muito querida entre vocês, eu sei disso, a gente sabe, cara, a MP40, realmente, quando tava no seu áudio, era maravilhosa de jogar, cara. O feeling dela é muito bom, talvez seja uma das melhores feelings que teve aí, desde a integração de todos os códigos, depois saiu do MW pra cá, foi um dos melhores de se jogar. E é o seguinte, Arma Guerra também tem um ótimo feeling. E como eu falo pra vocês, um SMG pra ser boa ou ruim, não é só o Time to Kill que importa, o feeling é muito importante. Que é o que? A mobilidade, o controle de recuo, o tempo pra puxar uma mira, o hipfire, o ADS, enfim, tem vários pontos pra você levar em consideração. E um deles aí é a estatística também, então, vou fazer questão de mostrar o gráfico pra vocês e vou comparar as duas, olha só. Tiros no estômago, a MP40, manda bem demais, cara. Ela realmente, praticamente, só perde pras duas principais, que é a H4, o Blix, praticamente, empatando com a H4, isso aqui é muito importante de ser falado, tá? E a Type 100, que, cara, a Type 100 é realmente absurda na estatística dela, ela é disparada, assim, muito forte. Só que o que acontece? A Arma Guerra fica atrás da MP40. No peito, a MP40 ainda é melhor do que a Arma Guerra, então, nessa região mais convencional de tiro, estômago e peito, a MP40 é melhor. Agora, quando chega no pescoço, cara, a Arma Guerra tem muita diferença, cara. Ela realmente é muito, muito forte. Olha só, a diferença dela pra, em relação à MP40, já é absurda. Se você estiver jogando de MP40, encontrar um cara de Arma Guerra e ele te acerta na cabeça, galera, você vai ser deletado. A diferença realmente é muito grande de estatísticas, tanto em pescoço quanto em cabeça, tá? Então, assim, se você é um player que tá mais concentrado a jogar nessa região de cabeça e pescoço daquele tiro, cara, a Arma Guerra é melhor do que a MP40. Agora, se você tá mais habituado a atirar ali na região de peito, subindo um pouquinho só até o pescoço, convencional, né? Tiros no peito, vamos dizer assim. Estômago e peito, que geralmente são os tiros tradicionais. Eu, particularmente, a região que eu mais acerto é no peito, cara. Eu não tenho essa mira, a melhor mira que tem, não sou profissional, enfim, não tô nessa linha desses plays, não. Eu sou um play comum, cara. Um play, de certa forma, casual, que gosto de ver algumas estatísticas e algumas armas legais. E eu, geralmente, acerto tiro no peito, cara. Então, por isso que eu sempre faço questão de frisar isso e eu acredito que muitos de vocês joguem assim também, tá certo? Então, tiro no peito, MP40, manda muito bem e é bem melhor do que Arma Guerra nesse ponto. Então, são estatísticas pra vocês levarem em consideração. Vou mostrar agora a melhor classe de Arma Guerra pra vocês. Logo em seguida, eu dou opinião. Qual das duas eu preferia? Ah, só tenho paciência pra upar uma das duas. Qual que você prefere? Fica no vídeo que eu vou te falar, tá bom? E, galera, vocês viram nas estatísticas, né? A famosa Arma Guerra 43, que é uma SMG do Vanguard, cara, ela manda super bem. O problema dela está em algumas regiões de dano, cara, mas ela é uma SMGzinha bem completa. Ela é extremamente forte, tiro no pescoço, na cabeça. Então, assim, é um ponto extremamente positivo dessa arma, tá? Inclusive, se você tá acostumado a jogar mais focado nessa região, sempre mirar ali, ó, do peito pra cima, atingindo mais pescoço e cabeça, cara, essa SMG é pra você. Ela realmente é muito forte. Muito forte mesmo. Claro, se você já não tiver as principais, como a gente sempre mostra aqui, que é a H4, o Blix e a Type 100. Mas essa arma aqui, cara, ela é bem interessante mesmo. Ela tem um feeling muito bom, que é um dos pontos principais de trazer o comparativo com ela. Afinal de contas, a MP40 é sensacional de jogar. A MP40 é uma arma muito boa. O feeling dela é maravilhoso. E, principalmente, esse é o motivo que muita gente prefere jogar até hoje MP40, independente dos nerfs que ela toma. Tem gente que não larga a arma de jeito nenhum, cara. E eu fiz questão de trazer uma nova arma aqui pra vocês, que tem um feeling muito bom. E talvez você curta experimentar pra jogar também, beleza? E aqui, ó, vou mostrar a melhor classe de arma guerra 43 pra você. Na boca, reforço de recuo. A gente sempre traz o reforço de recuo nas SMGs do Code Vanguard. O cano, esse boss 315, tá? É o melhor de todos. O TTK dela fica muito forte, muito bom nessa região. A lente, vocês sabem. Eu gosto de jogar com a Nidar, mas é que qualquer uma que vocês quiserem jogar. Inclusive, se quiser, nem jogar com a Nite também, que é um ponto muito bom dessa arma. A mirinha de ferro dela é muito fácil de visualizar. Então, vale a pena até jogar sem mira, se você quiser. Mas eu jogo com a Nidar. Na Cronha, eu gosto de jogar com a perfeita padrão, principalmente controle de recuo horizontal. Eu acho que essa arma fica com um recuo praticamente zerado com essa configuração que eu vou mostrar pra vocês. Mas se você quiser focar em mobilidade, você pode jogar aqui com essa emérito SA dobrável, tá? Realmente fica uma mobilidade muito boa com essa configuração. E tem essa esquelética que te ajuda demais, cara. Porque, olha um ponto interessante dela. Aprimora a precisão dos primeiros tiros, mas piora o controle depois do recuo. Então, basicamente, os primeiros tiros vão ser muito concentrados. Depois vai começar a perder o rumo, vamos dizer assim. Vai perder um pouco o recuo da arma. Então, se você tá naquele foco num V1 rapidinho ali, em modo solo, por exemplo, é uma ótima opção. Dá pra você fightar a curta distância. Pode ser interessante essa daqui, tá? Mas se você quiser uma coisa mais segura pra mobilidade, utiliza a primeira. Se joga de mouse, eu te recomendo jogar com a perfeita padrão, que inclusive é a que eu mais curto, tá certo? No acoplamento, eu utilizo o handtop pra ter o controle de recuo e precisão. Acho que é muito bom pra essa arma. O carregador já é o primeiro, cara. Então, isso aqui já facilita muito. Vocês sabem que nas armas do Vanguard, um dos pontos mais fortes dela está justamente aqui, ó. Carregador, cano e boca. Esses três acessórios são os principais das armas do Vanguard, tá? Por exemplo, nas armas do Cold War, é a boca, o cano e o acoplamento. Na do Vanguard, tá basicamente isso aqui, tá? Carregador, cano e boca. Então, na boca é o segundo. Então, é uma arma que rapidinho você já tenha lupado. O cano é o terceiro, basicamente. Se eu não estiver enganado, no level 36, 38 dessa arma, você já tem tudo que praticamente há de melhor dela. Tá? Então, acho que vale muito a pena. Na munição, você pode utilizar uma ponta oca pra aumentar mais os danos no membro. Eu sei que reduz o alcance de dano, mas é uma possibilidade pra você, se quiser ela, mais forte ainda, tá? Ou então, se quiser ficar no convencional, fica na alongada, tá certo? Então, aqui nela, eu utilizei bastante ponta oca e ela não me deixou na mão, cara, de verdade. Mas eu fui sempre com aquele pensamento. Vou focar na curta distância, porque ponta oca, vocês sabem, que diminui o alcance de dano, tá bom? Então, esse é o problema da ponta oca, mas ela realmente aumenta o dano. Então, ela fica forte, cara, fica forte, porém, a distância que ela é forte, ela diminui, tá certo? Então, se antes ela era boa até 15 metros, ela fica melhor agora só até 12, 11 metros, tá? Então, é um ponto pra vocês levarem em consideração. No cabo, empunhadura de polímero, tá? Resistência, controle de recuo. Essa arma, se você não configurar direitinho pra controlar o recuo, ela fica muito difícil. Mas com essa configuração aqui, cara, ela fica um feeling muito bom e um recuo extremamente eficiente, cara. Realmente fica muito, muito bom mesmo. Na primeira vantagem, olha só, concentração mais controle de recuo nela. Não afeta tanto a mobilidade, ó. Mesmo ela tendo uma perdazinha aqui, ela tem uma mobilidade muito boa pra SMG. E na segunda vantagem, a gente coloca rápido, que já equilibra aquela perda de mobilidade que tava antes. Então, basicamente é isso, tá certo? Essa daqui é a arma Guerra 43 pra vocês. Se você já joga com ela e tá na dúvida de qual arma utilizar ou algo assim, cara, tá aí uma ótima opção, tá? Qual o melhor loadout, na verdade, de utilizar dela? Esse aqui, testei vários. Esse aqui, sem dúvida, não me deixou na mão nem um pouco. Fez muito frente, cara. Consegui me dar super bem com essa arma. Agora, é claro, galera. Se você encontrar um cara de H4, de Blix, H4 Blix em Type 100, você vai passar mal, tá? Porque as duas SMGs, realmente, elas estão muito acima das outras. E isso complica. E aí, respondendo aquela pergunta, né? Ela é melhor que MP40? MP40, cara, confesso pra você que eu prefiro MP40 ainda, tá? Eu acho que o filho da MP40 é melhor, mesmo nas estatísticas que vocês vendo que lá, como eu mostrei pra vocês, no peito e estômago, MP40 é mais forte que ela. E no pescoço e cabeça, a arma Guerra é muito melhor que MP40, mas muito melhor mesmo. Só que assim, cara, cabeça e pescoço é uma região muito pequena de se acertar. E na maioria das fights, quando você tá num V1, isso depende muito da sua mira, tá? Eu não sou aquele play que tem a melhor mira do mundo, não sou nenhum tipo de profissional, nada disso. Os tiros mais convencionais que eu acerto estão na região de peito, tentando subir sempre peito, pescoço, mas geralmente no peito. Então, a MP40, pra mim, ela funciona melhor, tá? Mas se você manja de acertar melhor os tiros nessa região de pescoço, cabeça, subindo, a arma Guerra com certeza vai ser uma melhor opção pra você. Tá certo? Na minha opinião, MP40 ainda é melhor, mas aqui é uma ótima opção, tá certo? O legal desse jogo é que tem muitas SMGs boas, cara. Não fique só preso H4 e Type 100, que tem muitas SMGs e muitas opções legais pra você jogar também com uma arma Guerra 43, por exemplo. Tá certo? Então, ó, fica o gameplay que agora tem umas cenasinhas pra vocês. A partida, poucas kills, tá? Uma partida até rápida, mas eu fiz questão de trazer essas cenas pra vocês verem a linhação. Beleza? É isso, meus queridos, um abraço, se inscreve no canal e obrigado você que assistiu até aqui. Termina de ver o vídeo que você vai me dar uma moral muito grande, beleza? É isso, até o próximo vídeo e fui. Achei que vocês tinham caído em telhado. Eu caí sempre em telhado. Vai descer o grupo. Os aviados, tá de volta. Vocês, hein? Eu acredito que não tem uma estranhada em um dia, eu vejo. Os dois. Baixa aqui, ó. Um segundo, tá botinha aqui. Eu fico aqui, rapaz. Tá no lugar. Tá onde, mano? Embaixo, cara? Tá. Só de pistola. Meu amigo, eu não te vejo. São! Uma gada. Um segundo, um segundo. Um segundo, um segundo. Uhum. Qualquer vida de uma das almas, cara? Caramba, ele tá sendo muito tão bom. O chão daquele. Um segundo, um segundo. Um segundo, um segundo. Um segundo, um segundo. Tem dois lados. Olha isso. Um segundo. Peguei ele! Ó a cara chegando. Eu vou te matar, né? Ele tá túnel, o cara... Tem que descer. Tem uma aqui embaixo, ó. Geralmente. Realogando. Tá bem. Aí tem em cima, tem em cima. Tem um ataque, muito simples. Cuidado. Tomei pro ataque, véi. Ai, tomei pro ataque, véi. Tem um ataque, véi. Alvo marcado. Peguei o cara. Ele me ignorou. Ele me ignorou, eu achei que eu tava no mundo. Ele não era isso. Ele não era o tio de novo. Não era o tio de novo. Tô bem, mano. Tô bem, mano. Tô bem, mano. Tô bem, mano. Tô bem, cara aqui embaixo. Tô embaixo da gente. Tem guys. Checando. Tem? Não é isso aqui embaixo. É isso aqui embaixo. Deu��phi. Uwww, uma... Que isso. Fui.